sobre Josh Vander, norte-americano, dono do grupo 777, que detém 70% das ações do Vasco. Josh Vander não teve sua fortuna revelada. Busquei, pesquisei, conversei com pessoas no mercado e ninguém é capaz de dizer qual o patrimônio de Josh Vander. Mas dá pra assegurar que a condição financeira do empresário é das mais delicadas. Só pra vocês entenderem, recentemente a empresa dele pegou 1 bilhão e 700 milhões de reais emprestados. Essa operação se deu com a Landhall, empresa inglesa, que acaba de ir à justiça nos Estados Unidos, cobrando a devolução do dinheiro. Tudo porque a 777 pegou esse 1 bilhão e 700 milhões de reais emprestado, oferecendo garantias de fundos que não pertencem a ela, ou de fundos que não existem. Enfim, a 777 está sendo acusada de cometer fraude. Assunto extremamente sério. Mas não para por aí. O Josh Vander, dono da 777, empresa que detém 70% das ações do Vasco, também deve 10 bilhões e 100 milhões de dólares. Estamos falando de mais de 50 bilhões de reais a uma empresa chamada ACAP. É por isso que tem muita gente entendendo que a ACAP vai assumir a 777. Não à toa, nos últimos dias, o Vasco procurou a justiça para mandar uma notificação a 777. Se houver a mudança no comando sem autorização do Vasco, o Pedrinho, que é o atual presidente da associação, ou seja, do Vasco, ele vai requerer a rescisão desse contrato entre Vasco e 777, para que o Vasco possa buscar um outro parceiro para assumir o comando do futebol. Só para completar, a respeito do Josh Vander, que não teve a sua fortuna estimada, ele é dono de 70% das ações do Vasco, 99% das ações do Gênova, 99% das ações do Estandard Liege, 100% das ações do Red Star, 70% do Melbourne, além de 64% do Hertha Berlin. Leila Pereira, que não vai comprar o Palmeiras, mas pode ter seu marido comprando o Vasco. No futuro, não tão distante, essa discussão tem aumentado nos últimos dias. Vamos para cima, porque o trem bala da colina não espera no ponto, ele vai embora, parou na estação, não entrou, perdeu. Perder é algo que o Vasco não pode nem pensar, empatar nem pensar, vencer é o que interessa, é vencer ou vencer amanhã. O técnico Rafael Paiva, que ainda está no comando do time, aliás, há uma expectativa de que semana que vem saia o anúncio do novo treinador do Vasco da Gama, assim como fiz na Bete, não vou ficar especulando. Parece que o Álvaro Pacheco do Vitória realmente é o nome mais adiantado, mas eu não vou ficar especulando para você, fulano, beltrano, cada hora o nome. Não, assim como a Bete, quando for, eu vou passar. E, aliás, a propósito, amanhã a Betfair vai estrear na camisa do Vasco. Aliás, o Vasco fez algo fantástico, como é bom ser Vasco. Cada vez mais a gente tem orgulho do nosso clube. Claro que dentro de campo os resultados não estão vindo, a confusão fora de campo existe, mas o valor é a essência do ser vascaíno. Só quem é vascaíno entende. As camisas que serão utilizadas amanhã serão leiloadas. Vem com o PET em apoio ao Rio Grande do Sul e serão leiloadas no site Play for a Cause em prol das vítimas do Rio Grande do Sul. Fantástico, fantástico. Cada um contribuindo da forma que pode. Nós aqui do canal, na última terça-feira, na live, arrecadamos R$ 15 mil, já foi a doação de R$ 14 mil para o sul do país. Tem esse saldo de R$ 1 mil para poder fazer. O Zé Cometa está fazendo uma rifa de uma camisa autografada que vai totalizar R$ 5 mil e vai enviar também para as vítimas. Cara, é cada um fazendo a sua parte. E, ao invés de reclamar de quem está fazendo a sua parte, faça também a sua de alguma forma, com uma oração, com um valor, se você puder, com um mantimento, se você puder enviar uma roupa, enfim, faça. Não aponte o dedo, reclame para quem faz. Acho que isso é muito triste, muito triste. Mas, enfim, deixa eu mandar aqui um abraço, antes da gente seguir, a família do jornalista Antero Greco, que está passando uma situação gravíssima de saúde. Li hoje pela manhã o amigão relato, o Paulo Soares, que durante anos, anos e anos, fez uma dupla fantástica com o Antero Greco no Sport Center, quem não lembra. E eu tive o privilégio de trabalhar com eles em 2012, 2011 para 2012. Duas figuras sensacionais, com bom humor. Traziam o jornalismo de uma forma diferente, bem tarde, porque o horário... Era tarde do Sport Center, por várias vezes, entrou depois de meia-noite. Faziam piadas, brincadeiras, e o Antero Greco está passando por um tumor no cérebro. Por duas vezes já fez cirurgia para retirada, quimioterapia, radioterapia. E segundo o relato do amigão, Paulo Soares, ele está num coma profundo, está dormindo, não acorda. Enfim, é muito triste, porque são pessoas boas que... O rapaz só parece querer reforçar o seu time, mas a gente torce para que ele possa interceder em favor de seu filho, que ele fique aqui, acorde, volte com a sua alegria. E como disse o Paulo Amigão, o Paulo Soares, Hello, my friend. Acorda, my friend. Que é assim que eles se tratavam. Antero Greco e família, meu apoio, minhas orações, e que você possa fazer também pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso jornalismo. Bom, vamos falar então do nosso time amanhã, que pega o Vitória em São Januário, seis e meia da noite. Estarei lá fazendo a nossa transmissão, como você sabe, com a nossa alegria, empurrando o nosso time, torcendo muito, porque só sei narrar assim. E espero que você assista a nossa transmissão e contribua positivamente. E o técnico Rafael Paiva vai fazer modificações no time. Paia está de volta. O João Vitor deve ser o lateral direito, demonstrando mais uma vez que essa função está em aberto no Vasco. O Vasco precisa ir na próxima janela, agora em julho, ao mercado para trazer um lateral direito, um meia e um atacante, pelo menos. Pelo menos. porque são posições que estão ainda em aberto. Se o João Vitor está jogando que a zagueira improvisada na direita, significa que o Paulo Henrique não está rendendo, que o Puma Rodrigues, que nem no banco tem ficado em alguns jogos, também não está rendendo. O Vasco precisa buscar um substituto para ele. Léo Jardim, João Vitor, Maicon, Léo e Piton. Defesa montada. Meio campo eu gosto, principalmente pelo jogo ser em casa. e gosto da ideia do 4-4-2, mas me parece que ele vai num 4-3-3. Esforça Galdames e Paia. Ross, Verrete e David. O Vasco não tem três atacantes. Rayan, Verrete e David. O Vasco não tem três atacantes. Por que não jogar num 4-4-2? No atual cenário, por que não escalar Zé Gabriel, Hugo Moura está suspenso, Esforça Galdames e Paia. Faz um losango. Zé Gabriel centralizado. À frente. Galdames do lado direito, Esforça do lado esquerdo. Paia mais à frente. Como se fosse um losango, gente. Aqui? Assim, Paia aqui, mais perto de dois atacantes. Por dentro. Será que é tão difícil isso? Essa insistência com três atacantes que nós não temos. Não temos dois velocistas. Não temos. então por que insistir com isso? Também não entendo. Também não entendo. Mas parece ser uma tônica no Vasco da Gama atuar com esses benditos três atacantes que não são de qualidade. Vasco não tem três atacantes de qualidade. seria muito melhor ter um meia centralizado livre para municiar dois atacantes. O David pelo lado do campo dá liberdade para a passagem dos laterais. Ah, mas o Rossi no último domingo foi sacrificado pela expulsão do Hugo Moura. Ele acabou substituído. Mas o Rossi não é o último domingo. Ele não vem rendendo. É só olhar os jogos do Vasco. Ele não vem rendendo. O David sim rende. E vamos ver. estarei lá em São Januário para empurrar o nosso time rumo à vitória a três pontos porque tenho certeza que você, torcedor, fica muito feliz quando vence e fica muito da vida quando perde. Esse é o verdadeiro vascaíno. Os políticos vibram quando perde o Vasco. Infelizmente, essa é a realidade. Os caras torcem para dar errado para dizer assim tá vendo? Eu falei time é ruim time é isso time é aquilo quando vence venceu o que eu vou falar pense, torcedor. Vamos lá falar do nosso querido clube de regatas Vasco da Gama que entrou em campo no último final de semana perdeu embora embora tenha feito uma partida razoável porque o jogo contra o Atlético Paranaense lá é sempre muito difícil mas o Atlético Paranaense teve muito mais chances do que o Vasco um volume de jogo muito maior e agora o Vasco tem a sua primeira decisão embora seja apenas a sexta rodada do campeonato brasileiro o Vasco vai ter várias decisões contra os adversários diretos eu sou a favor que o campeonato pare mas se ele não parar vamos lá jogar e tentar vencer é não tem como a gente não pode a gente tem que esperar a decisão mas enfim inclusive o Vasco tem algumas notícias do Vasco e cara está pegando fogo não sei se você está acompanhando certinho o que está acontecendo mas está pegando fogo o negócio da SAF porque tivemos algumas novidades eu vou trazer aqui para vocês e só para deixar claro eu vou trazer aqui para vocês informações de sites eu vou falar qual site falou sobre isso e aí eu coloco aqui para a gente debater certo o Igor está pedindo falei Ed não tem jeito Ed fala um pouco sobre as notícias da 777 eu vou dar as notícias aqui primeiro para a gente ir uma por uma porque tem duas importantes tem algumas sobre patrocínios também vamos lá GE vou falar do GE aqui dona do futebol do Vasco 777 contrata empresa de gestão de crise para selecionar caminho mais lucrativo isso está no GE mas quem deu isso foi o jornal inglês Financial Times certo ele informa que o grupo do Josh Wander procurou o Bear Riley para auxiliar na gestão de vários desafios operacionais certo e cara tem gente até especulando possível saída do Josh tá possível saída do Josh então são muitas notícias saindo ao mesmo tempo até saiu uma nota deles etc inclusive colocaram falaram que estão colocando à venda alguns clubes não falaram o nome do Vasco parece que é o time da Bélgica lá ai 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 Edmundo é cada hora um negócio diferente e eu acho que Edmundo eu tenho que pedir desculpa para você cara de verdade porque mesmo eu concordando com alguns erros você fala de algumas coisas muito antes a gente foi criticado muitas vezes por falar antes de sair algumas notícias mas cara tá virando um funil assim Edmundo é um funil que tá dando num lugar que não tem como fugir mais notícias negativas ai do grupo as máscaras estão caindo eu queria falar pelo menos que as pessoas são muito idiotas quero falar exatamente para um idiota que eu nem sei o nome acho que na quarta feira ou na segunda feira eu falei que o Andrés o Andrés Sanches tinha me avisado lembra que eu falei aqui sim e aí alguém falou ah porra se o Andrés tinha te avisado só que o Andrés me avisou depois da assinatura do contrato te dizendo cara essa empresa não é séria vocês vão se ferrar e eu na figura na minha pessoa física eu não tenho nada não tenho nada para fazer a única coisa que eu poderia fazer como o benemérito que eu sou o benemérito benfeitor do Vasco graças a Deus com muita honra é ir lá e votar contra o a favor era a única coisa que eu poderia fazer naquele momento só para dar uma satisfação a esse otário aí que me mandou mensagem no meu Instagram mas está tudo certo não vou te bloquear não vou te excluir está tudo certo só uma explicação as máscaras estão caindo caindo e não é e não é por investigação ou por coisas aqui no Brasil né as notícias vem de fora dos países em que essa empresa atua e é claro que repercute aqui porque aqui eu não sei como é que são os modos operantes em outros países mas aqui e ontem mais uma vez o Lúcio Barbosa foi muito mal a minoria está chateada a minoria a minoria é é um sócio independente do é do percentual é um sócio é um clube gigante que merece respeito enfim eu acho que mais uma vez ele faltou com respeito ontem não convidou de novo o Pedro o Pedrinho é o presidente da 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 associativa enfim mas a camisa do Vasco ela é lindíssima e qualquer patrocínio que você coloque ali vai ficar bonito e ficou bonito mesmo ficou bem bonito a apresentação foi bem bacana é parabéns ao clube de regata Vasco da Gama porque é a grandeza do Vasco é o tamanho do Vasco que fez com que uma gigante do mercado é de apodetes né de jogos é é quisesse pôr o nome na camisa e e acho que isso tomara que esse dinheiro seja muito bem muito bem usado é cara as máscaras estão caindo e isso tem tem um efeito dominó né uma avalanche vai tendo problema aqui vai tendo problema ali vai tendo problema e o problema vai chegar aqui no Brasil com certeza absoluta e enfim eu sei muita coisa eu sei bastante coisa mas eu não eu não posso falar quase que nada pra que pra não atrapalhar as cenas dos próximos capítulos Boa ai meu Deus do céu de mundo não conta nem pra mim viu nem fora do hora ele tá contando esses negócios aí é mas eu até recebi aqui ó do Alcides Barata que é membro do canal abraço pro Alcides é que saiu lá no Josimar Futebol é que assim gente é que são algumas informações tem algumas informações que a gente tem que ter que tomar cuidado né dizendo que o Josh o Ander o Steve e o Pasco teriam sido afastados já do quadro da 777 e ainda é não é uma coisa oficial não saiu em todos os portais então acho que tem que tomar cuidado ainda com as informações pode ser que aconteça sim tem sites falando que é provável que isso aconteça e cara gente eu sei que tem que tomar cuidado pra falar pra não ser processado mas assim pode ser uma supostamente dizem que pode ser uma pirâmide né e na boa eu já caí em pirâmide o Edmundo sabe disso inclusive foi com ele que eu desabafei quando caí numa pirâmide e é muito parecido né todo todo o embrólio etc bom vamos ver que o Vasco se saia saia do melhor jeito possível né é assim Edmundo na boa eu sei que tem problema ai meu Deus a política do Vasco associativo ai tem política etc mas cara na boa Edmundo uma coisa que não tem como a torcida reclamar e tem que botar a mão na consciência que bom que está o seu grupo com o Pedrinho e você cara que só pessoas que amam o Vasco num momento delicado desse né Edmundo acho que cara tem coisas que que é do destino mesmo né cara porque se está na mão de alguém que assim não estou falando dos outros candidatos tá Edmundo mas cara isso é uma coisa que ninguém pode tirar de vocês o amor pelo Vasco né cara porque agora está vocês que vão tocar o barco se acontecer alguma coisa também né eu gosto de ser bem justo né o Levenciano o que foi adversário direto do Pedrinho nas eleições ele também era contra a 777 não era contra a SAF embora nos modos operantes dessa SAF é o que eu sou contra né a maneira de isolar o associativo ignorar o que é um societário não ter projeto esportivo enfim todas aquelas coisas que a gente já disse e e e a forma obscura de de administrar e e essa administração à distância né é fazendo com que o Vasco seja apenas é um instrumento para um balcão de negócios feito por eles né jogador que nem jogou direito o Marlon Gomes nem jogou com a camisa do Vasco se a gente for olhar quantos jogos esse menino jogou como titular na Série A eu acho que cabe nas duas mãos não vai dar 10 certeza que não vai é porque entrar é uma coisa jogar de titular e aí ele é vendido para o Shakta não estou diminuindo o clube se um jogador da seleção sub sub 20 né deveria almejar jogar num clube maior enfim mas é porque não tinha não havia um planejamento esportivo e aí você convence o cara de que é melhor ele sair e e aí e quem sabe no futuro ele possa voltar numa outra numa outra gestão eu acho que tem muita coisa muita coisa vai aparecer muita coisa vai aparecer e tem muito trabalho a ser feito para que todas as promessas do Josh se tornem realidade e tem um grito que vem das arquibancadas né não do Vasco mas vieram muitos muitos gritos da arquibancada do Atlético Mineiro que davam conta eu acredito né lembra disso na campanha lá de conquista da Libertadores de 2013 e eu acredito que que a gente está muito próximo de ter ótimos dias em relação ao Vasco da Gama exclusivo Álvaro Pacheco será o novo técnico do Vasco o português deverá ser anunciado no início da semana que vem mais um português no futebol brasileiro desejo muita sorte e sucesso na frente do nosso Vasco de acordo com o relatório da SAF onde contém os detalhes do acordo de acionistas entre Vasco e 777 partners encontramos o seguinte a 777 Carioca LLC empresa brasileira que detém parte das ações da Vasco SAF só poderá vender sua parte acionária após o pagamento integral dos 700 milhões de reais referente ao aporte pois existe um período de lock-up tanto do clube quanto do investidor lock-up acordo entre as partes envolvidas em processo de fusão ou aquisição que define uma obrigação que ao menos uma das partes envolvidas não venha vender alienar transferir ou doar sua respectiva participação societária por determinado período o bom filho a casa torna Vasco e Felipe Coutinho conversam alguns dias para um possível retorno apesar das partes terem ciência da dificuldade da transação o desejo é por um desfecho positivo o quanto antes a informação foi publicada primeiramente pela página mídia vascaína 98 e confirmada pelo lance a negociação por Felipe Coutinho não é simples isso porque o meio atacante está emprestado ao Aldo Raio do Catar até junho deste ano além disso o jogador tem contrato com o Aston Villa da Inglaterra até junho de 2026 foram poucas as vezes que Felipe Coutinho externou publicamente o desejo de voltar ao Vasco porém o meio atacante nunca escondeu o carinho que sente pelo Cruz Maltino inclusive caso retorne ao Brasil a prioridade do meio atacante é de vestir a camisa do clube do coração que também o revelou se gostou do vídeo se inscreva no canal ative o sininho de notificação e deixe um like obrigado a todos e até o próximo vídeo